FALTA APENAS UMA SEMANA PARA COMEÇAR A PREÉPOCA DO EFICA E OS RUMORES NÃO PARAM DE APARECER DESCOBRE O QUE É FALSO E O QUE É VERDADEIRO Neste Vídeo Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao EFICA Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro de Equipe Canadá O verão parece que não quer aparecer, mas aproveita estes dias chuvosos E se não tiveres nada para fazer, vê os meus mais recentes vídeos E descobre tudo o que se passa no mundo benfiquista Já sabem que o grande objetivo deste mês é chegar aos 14.000 subscritores Eu sei que faltam poucos dias, mas eu acredito que ainda é possível Vamos a isso Pessoal, os rumores sobre as entradas e saídas do Benfica não param de chegar Ao longo das últimas semanas temos procurado descobrir Afinal, o que é que é verdade e o que é que é mentira neste mercado de transferências E se formos a contar, a lista já ultrapassa os 50 jogadores ligados ao Benfica Isto é uma verdadeira loucura Eu avisei que os encarnados iam ser bastante visados na comunicação social Mesmo apesar de, aparentemente, as compras na luz parece que vão ser muito poucas Com as posições de guarda-redes e avançado a serem os grandes alvos deste mercado Não há nenhuma atualização nas possíveis transferências de Raul De Tomas, Pedro Neto e Bruno Jordão Portanto, não vão ser focados nesta atualização Pode estar próximo o fim da ligação de Jonas com o Benfica Segundo a edição impressa do jornal Record O brasileiro vai voltar a Portugal para negociar a rescisão de contrato com o Benfica E antecipar o seu final de carreira Aos 35 anos de idade, Jonas tem sido importunado com várias lesões Nas últimas temporadas, principalmente nas costas Esta será a razão para o avançado brasileiro desvincular-se com os encarnados Para colocar um ponto final na carreira de futebolista Ainda de acordo com o Record, Jonas, que ainda se encontra de férias Deve apresentar-se no Caixa Futebol Campos a 1 de Julho Dia em que os encarnados arrancam para a preparação para a nova temporada No entanto, o plano do jogador passa por falar com o presidente Luís Fipe Vieira Para negociar a desvinculação No Brasil, fala-se ainda da possibilidade de Jonas ir para o Flamengo de Jorge Jesus Mas parece ser uma hipótese pouco provável Jonas chegou ao Benfica em 2014 a custo zero Proveniente dos espanhóis do Valência E tornou-se uma verdadeira estrela no Benfica No total fez 137 golos em 183 jogos disputados com a camisola encarnada Tornando-se o segundo melhor marcador estrangeiro do Benfica Apenas atrás de Cardoso Durante a sua estadia na Luz, venceu 9 troféus 4 campeonatos, 1 taça de Portugal, 2 taças da Liga e 2 supertaças O Benfica está também a trabalhar com urgência na renovação de Ruben Dias O Luís Fipe Vieira já assumiu o desejo de blindar o defesa central Com uma closa de rescisão de 115 milhões de euros E terá obrigatoriamente de subir-lhe o salário Tornando-o num dos jogadores mais bem pagos do plantel O objetivo passa por fechar a renovação o mais rápido possível Pois a estrutura encarnada considera que a closa de rescisão de 66 milhões de euros É demasiado baixa para o atual momento de mercado Este numa altura em que o defesa central de 22 anos está com muito mercado E está a ser constantemente ligado aos ingleses do Manchester United Os Red Devils estão à procura de um central e Ruben Dias está no topo dos desejos Do treinador Solskjaer para reforçar a defesa do emblema britânico A estrutura encarnada pretende renovar o quanto antes Isto quando parece estar iminente a transferência do holandês Matias Delait 19 anos do Ajax para as Juventus por 70 milhões de euros O receio na luz é que esta transferência comece a mexer o mercado de defesas centrais E possa apanhar Ruben Dias no meio Paris Saint-Germain, Roma e Manchester City continuam atentos à situação de Florentino Luís Mesmo apesar do agente do jogador ter garantido a permanência na luz na próxima temporada De acordo com o portal Goal, os franceses ponderam pagar a cláusula de rescisão Antes da renovação do médio com os encarnados Roma e City também estão bastante atentos a todo o processo No entanto, o cenário mais provável é Florentino renovar Cuba e Fica A estrutura encarnada vai aumentar o salário do jovem médio E ampliar a cláusula de rescisão de 60 para 100 milhões de euros A sair é neste momento muito pouco provável O médio de 19 anos subiu na temporada passada à equipa principal encarnada E aproveitou a lesão de Gabriel para se assumir como titular na equipa do Eifica O jogador é visto pela estrutura encarnada como uma peça fundamental para o meio-campo das águias Na próxima temporada O Grêmio de Porto Alegre está muito atento a Franco-Sérvia A verdade é que a equipa orientada por Renato Gaúcho procura um substituto para Everton Cebolinha Que tem estado em destaque na Copa América e deve abandonar o conjunto brasileiro em breve Neste sentido, Sérvia parece como um dos jogadores referenciados pelo Grêmio Além do argentino de 25 anos, Marlos do Shakhtar e Guilhane do Al-Nassar São dois outros elementos que estão na lista de potenciais reforços A possibilidade de Sérvia de ir para o Brasil é muito tênue Até porque o Benfica pretende uma importante verba para libertar o extremo argentino Há ainda rumores que os espanhóis do Sevilha estão bastante interessados em Sérvia O guarda-redes Uli Carfarinés voltou a ser apontado ao Benfica A imprensa sul-americana continua a associar o guardião dos milionários aos encarnados Garantido que chegou nos últimos dias uma proposta das águias ao clube colombiano O guarda-redes venezuelano está a dar nas vistas na Copa América E volta a ser associado depois de já ter sido apontado ao Benfica em 2017 Este negócio pode ser facilitado devido a um protocolo de cooperação Entre o Benfica e o milionários, clube colombiano, tentor do passo do guardião de 21 anos Segundo avança o portal italiano Il Roma A transferência do internacional português Mário Rui para o Benfica Poderá estar a um passo de ficar concluída Além disso, esta publicação revela ainda que este negócio poderá facilitar A ida do espanhol Alex Grimaldo para o Nápoles Mário Rui, de 28 anos, tem contato com os italianos até junho de 2022 Mas não está nos planos do treinador Carlo Ancelotti para a próxima temporada O jogador está assim neste momento na lista de dispensas do clube napolitano Apesar do internacional português estar referenciado pelo Benfica Até agora ainda não há negociações entre os dois clubes Já no caso Grimaldo, a estrutura encarnada quer manter o influente espanhol E pretende segurar o lateral esquerdo com uma renovação do contrato Parece que os meios de comunicação italianos são muito interessados no Benfica Porque neste país também falam que uma cara conhecida do futebol português Pode ingressar no Benfica Estou a falar de João Pedro Galvão, médio ofensivo Ex-Vitório de Guimarães e Estoril Que atua neste momento no Cagliari O Torino é outro conjunto também interessado no médio brasileiro de 27 anos João Pedro Galvão já está no Cagliari desde 2014 Onde tem sido uma peça importante no emblema da Série A Com mais de 150 partidas e 38 golos marcados Mas apesar dos bons desempenhos no futebol italiano Não há interesse neste jogador por parte do Benfica Sendo apenas um rumor de mercado para valorizar o seu passe A saída de Yuri Ribeiro do Benfica é quase um dado garantido O lateral de 22 anos chamou apenas 7 partidas durante a temporada passada E nunca conseguiu mostrar qualidade suficiente Para assegurar um lugar no conjunto encarnado Mas interessados no jogador não faltam E surge outro conjunto que quer o lateral português Um dos interessados é o Famalicão Que vai estar no próximo ano na Primeira Liga Clube que já falei que está interessado no outro jogador do Benfica O extremo Diogo Gonçalves Este negócio pode permitir a Yuri Ribeiro Voltar a ter espaço e de conseguir ter minutos para se destacar Aliás, Miguel Ribeiro, diretor-geral da SAD do Famalicão Já tinha tido um papel decisivo na cedência de Yuri Ribeiro Para o Rio Ave em 2017-2018 Mas há outras equipas interessadas no defesa de 22 anos Onde até há conjuntos estrangeiros atentos ao futuro de Yuri Ribeiro Um empréstimo é uma possibilidade Mas a saída em definitivo também não está descartada A possibilidade de passe partilhado é também uma hipótese Visto ser uma prática bastante recorrente nos últimos anos dos encarnados Acho que já não é novidade para ninguém Que Cristian Lema não está nos planos do Benfica para a próxima temporada O defesa de 29 anos, contratado no último verão ao Belgrano Esteve emprestado na segunda volta aos Uruguaios do Penharol Há clubes da Argentina, Colômbia, México e no Médio Oriente Que estão interessados no sprint argentino E o Benfica já estipulou um preço para deixar sair Cristian Lema 3 milhões de euros E a sua saída pode acontecer nos próximos dias O Médio português Pedro Rodrigues Que esteve emprestado pelo Benfica ao Vitória de Guimarães Também não está nos planos do Benfica O jogador terminou seu vínculo com as águias em 2020 E uma venda a outro clube pode ser o cenário mais provável Para que o Benfica continue com parte do passo atleta O Médio de 22 anos tem dois interessados no campeonato português O Tondela e o Vitória de Setúbal Os dois conjuntos veem em Pedro Rodrigues Uma boa oportunidade de negócio De forma a aumentar a qualidade dos respectivos plantéis O espanhol de Barcelona é outro emblema interessado no português Não te esqueças de deixar a tua opinião sobre o mercado de transferências do Benfica Achas que os encarnados vão conseguir segurar Florentino Luiz e Arruban Dias E qual é que consideras ser a posição mais importante de reforçar? Adorava saber a tua opinião Portanto não te esqueças de deixar na caixa de comentários João Félix surge entre os 10 jogadores que mais valorizaram desde janeiro De acordo com o KPMG O craque encarnado subiu 36.7 milhões de euros No que diz respeito ao seu valor de mercado Estando fixado agora em 45.3 milhões de euros Um valor que se surpreende por ser tão baixo O extremo inglês de Adam Sancho De 19 anos que atua pelo Borussia Dortmund Surge no topo do ranking Terminando a época com o valor de mercado Na ordem dos 95.7 milhões de euros O Benfica vice-campeão português de basquetbol Vai disputar a pré-qualificação da Liga dos Campeões 2019-2020 Informação publicada pelos encarnados Na sua página oficial da internet Não sendo campeão nacional O Benfica dependia de terceiros para entrar na prova europeia Houve uma desistência e por isso o clube estará no sorteio do dia 4 de julho Referiu o Clube das Águas Fazendo referência à desistência da Oliveirense Que venceu o campeonato nacional desta temporada Há uns dias falei que o médio Gabriel anunciou que ia ser pai Mas não é o único que vai ver a sua família crescer O extremo Caio Lucas, reforço o Benfica nesta temporada Também vai ser pai O desvelador de 25 anos Anunciou a boa notícia nas redes sociais Meu coração parece que vai explodir no peito De tanto amor que eu sinto por você O pequeno começo de um grande amor que será eterno Escreveu Caio Lucas na sua conta de Instagram Seguramente vamos ter aqui um pai babado Se ficaste até ao fim do vídeo Mostra que és daqueles que apoiam o canal ao máximo E coloca na caixa de comentários Hashtag Rumores de Mercado Eu sou o Miguel Alexandre Pereira E estes foram os 5 Minutos da Bifica Então gostaste do conteúdo deste vídeo Não te esqueças de deixar um gosto E subscrever o canal se ainda não o fizeste Isso é muito importante para a divulgação deste projeto Já sabes que o YouTube anda a falhar E enviar notificações Portanto não te esqueças também de carregar no sino Para saberes quando publico um vídeo novo No canal 5 Minutos da Bifica Podes ficar a par de todas as novidades da equipe encarnada Portanto se quer estar sempre atualizado Continua a seguir e a apoiar o meu trabalho Conte com o teu apoio Saudações deportivas Eu só vou brincar Eu só vou até o final Eu só vou me arrastrar Pensar em cá Eu só vou dar